Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. Olha só, o vídeo é bem legal, porque olha só, o que que tu faz com o escupão, aquele escupão fiscal que tu ganha no mercado? Eu, bom, eu, há um tempinho atrás eu jogava eles fora, confesso pra ti. Eu quero que você comente na descrição do vídeo aí se você guarda o que tu faz, guarda ou tu joga fora. Quando tu passa no caixa no mercado lá, ou quando tu faz uma compra numa loja, no mercado, fruteira, onde tu for, tu fez uma comprinha, eles te deram lá aquele cupãozinho fiscal que tem o QR Code, às vezes tem uns que tem um código de bar, o que que tu faz com ele? Joga fora ou tu guarda? Comenta a descrição do vídeo. Exatamente isso que nós vamos conversar hoje, tá? Existem vários aplicativos que pagam, é, você não sabia, eu sei, você não sabia que você consegue receber um valor aí, um valorzinho, tá? Vamos dizer, um valorzinho com todas as notas que você vai adquirindo. Mas se você é uma pessoa que todo dia tá indo no mercado comprar alguma com uma bolachinha, um iogurte, fazendo uma comprinha aqui, uma comprinha lá, e tá toda hora pedindo nota, tá jogando fora, tá perdendo dinheiro, tá? Porque toda vez que você pede uma nota, nem que seja com uma balinha, uma figurinha, uma bolachinha, você vai jogando dentro do aplicativo, vai somando o valor que vai, que volta pra você em cashback, aí pra você cashback e dinheiro, no Pix, é exatamente, pra você sacar, tá? Exatamente isso, eu vou mostrar aqui pra você um dos aplicativos, claro, que faz isso, tá? Vou te mostrar, e olha só, tá aqui ó, cupom fiscal, tá aqui ó, cupom fiscal, cara, cara, não tem, tem cupom fiscal, tu pode até achar cupom fiscal, tu acha, tu já passa no aplicativo, e vai virar, não vai ficar milionário, tá? Não vai ficar rico, é uma arendinha extra, uma arendinha que tu vai ganhar ali com vários aplicativos, e na verdade assim ó, existe um método, tá? Que você pode conseguir juntar muito mais valor, aumentar o seu valor com os cupons fiscais, tá? Pra isso, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo um conteúdo, lucrando com o cupom fiscal, tá? É um conteúdo aí, um mini treinamento, tem vários, tem alguns vídeos que mostram como que você vai fazer, quais são os aplicativos, como você pode utilizar de uma forma de conseguir fazer uma grande renda aí todos os dias, tá? Então, bom, deixa eu mostrar pra você um, só pra você ter um tira gosto aí, e realmente ver que realmente existe essa possibilidade, isso existe e funciona. Muito bem, muito bem, olha só, já tô com o aplicativo aberto aí, Olá Notas, esse é um deles, é só um, é só como eu falei, só pra dar um tira gosto aí pra você ver aí que funciona. Olha só, eu já tô, acumulei aqui, essa aqui é uma conta teste, tá, que eu fiz, uma conta teste, não é a conta que eu utilizo, tem várias outras contas, outros aplicativos também que eu utilizo, e olha só que bacana, cara, ele aqui, ó, você consegue acumular pontos, e você, além, esses aplicativos são legais, que além de você conseguir somar pontos e depois reverter isso em reais pra sacar via Pix aí, tem outros aplicativos que você saca via PayPal, tá? Então, você consegue também monitorar teus gastos, tá? Todos os gastos do teu mês, então é uma coisa que, bem legal, que eu também gostei dessa paradinha aqui, vamos dizer aqui, que você também consegue controlar teus gastos, ver, saber quanto tu gastou durante o teu mês, tá? E aí tem outras forminhas que você clica aqui, por exemplo, chacoalha aqui, ó, pra tu ganhar aí, é, tu clica em jogar aqui, ó, é, tu clica aqui no, no, escolha nas coisas aqui, clica em jogar aqui, por exemplo, e ele já, é, te dá aí moedas, e tu, tem outras formas aí também que você consegue juntar pra aumentar os valores, ficar aumentando ainda mais teus valores, tá? Aqui tu tem aqui os scanner, aqui tem pra escanear, aqui tem como funciona, é, tem, é bem explicativo os aplicativos, vale bem a pena, tá? E aqui, ó, é, quando você clica aqui, por exemplo, dá pra resgatar, resgatar não, digo, pra você começar a, a escanear, né? Os seus, eu já tô com a minha conta aqui, vamos fechar isso aqui, a gente clica aqui em scanner, escanear notas, tá? E aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ó, esse aqui no caso, a gente tem que fazer o scanner da nota inteira, olha só, vou fazer aqui ó, pra vocês visualizar, ó, você clica aqui, ó, eu fiz a fotinha aqui, pronto, fiz a fotinha aqui, ó, e agora é só clicar aqui ó, pra enviar, ó, processando, obrigado Osmar, seu envio concluído, depositaremos pontos, e na sua conta em até 5 dias, então, pronto, show, viu como é simples, cara? Vocês viram como é simples lembrar mais tarde? E aí depois, agora, ele leva pra avaliação da nota, em torno de 5 dias, às vezes 3 dias, já acumula os pontos aqui, vai subindo os pontos pra você, então assim, você já jogava fora os teus cupons aí, quando você recebia, o que que custa agora tu colocar num aplicativo desses aqui, e começar a ganhar, e não só num, vários aplicativos, isso faz com que some muitos valores pra você durante o teu dia aí, então tá? É uma forma de ganhar, uma forma legal. Muito bem, então olha só, lembrando pra você, reforçando no caso, o link desse treinamento aqui, lucrando com cupons, tá aqui na descrição, com um precinho desse tamanho assim, ó, tá? Pequenininho demais, que com certeza, com três notinhas dessas aqui, ó, tu já vai recuperar esse valorzinho aí, e o melhor de tudo, que estes aplicativos sempre vão existir, não é tipo aqueles aplicativos lá, de lucrando com não sei o que, negócios de Instagram, aplicativo de não sei o que, lá que tu, quando a pessoa compra, daqui uns sete dias, não funciona mais, não ganha nada com isso daí, esses aplicativos aqui é, 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 sempre vai existir, porque nota fiscal sempre teve, então, aplicativo também, sempre vão existir, porque, até porque eles existem, já há muito tempo, tá? Então, se você quiser, claro, né, confira aí na descrição do vídeo, vai estar o link ali, show de bola, confira, tá? E, obrigado a você que acompanhou até agora, e até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,